MÚSICA 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 Aqui é um pouco doce, cê forrasse garantes A batapé, a corroseira da cartão Olha, você sabe Olha, fica-se na alegria, tem você no libertado Todos rancos na balada, todos poderosos Então melhorou na balada, colherou no ar Quando eu vou encaixar, se você torrar na bomba Olha que a senhora é a minha Pois nunca amarei, pois nunca amarei Soberão na barra, marcado, mulher no mundo Quando eu vou encaixar, se você torrar na bomba Queria ouvir mal, mas agora eu estou aqui Pegando todo mundo, eu não sou de ninguém Eu não tinha chance, não valeu o jogo Agora o vestido esquece, o seu tempo acabou A mangueirada da corrente é pra mim Sobeu na balada, eu passei na cena Eu tô tomado, eu tô tomado H Kons que não é de novo Todos pagam aore, porque eu tô tomado Eu sei Todos pagam aore, todos pagam aore Soberão na barra, marcado, mulher no mundo Quando eu vou encaixar, se você torrar na bomba Queria ouvir mal, mas agora eu estou aqui Eu tenho chance, não valeu o jogo Todos pagam aore, todos pagam aore Soberão na barra, marcado, mulher no mundo Quando eu vou encaixar, se você torrar na bomba A banda velha de calcária tá aqui que tá orientando-me Agora que caso o rosto não se for rosa Cigarate Ei, gente, eu tô com a chá Com a cigarate, tá vendo? Olha aí